Olá pessoas extraordinárias, tá começando a... Alguém tem uma pastilha? Olá pessoas extraordinárias, tá começando a... Olá, sou Alvionzinho, estamos aqui no fundo do poço, literalmente, estamos aqui perto de onde a gente vai no futuro continuar, né, pra a nossa quest dos 3Ds, pra gente pegar o final que a gente quer, o final do caos. O caos, a quem interessa o caos nesse país, antes de tudo isso, antes de tudo isso, hoje, a gente vai enfrentar o Radam, e vamos enfrentar, né, vamos ver se agora a gente tá com XP suficiente pra enfrentar o Radam. E eu pensei também da gente fazer o seguinte, aproveitar que a gente tá nesse ponto aqui do jogo, pra tentarmos enfrentar as missões da Mansão Vulcânica. Então a gente tá aqui na Colina da Tormenta, né, a gente tem o primeiro pedido da Missão Vulcânica do Steven, e vamos lá agora fazer isso. Por que não, né? Quero fazer isso porque a gente tá sem XP no momento, e eu tô querendo muito, 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 fazer... Jogar com vocês com o máximo de XP possível pra enfrentar o Radam. Esse é o meu objetivo, por isso que eu tô fazendo isso. Ih, rapaz, eu tô sem... Ah, cadê aqui? Hum, a gente tá com o Flagelo da Força, não é isso? Ih, cadê? Passei. Hoje vamos ver se a gente consegue finalmente ver seu Radam, né, depois de tantos níveis, tanto XP. Vamos ver se a gente consegue. Bom. Ah! As quests da Mansão Vulcânica são todas assim. Sim, vamos invadir o mundo dele. Poxa! Vai, se você puder. Ah, obrigado. Prontinho. Prontinho. Primeiro de todos. E eu vou fazer assim, né, é bom explicar as coisas, porque meu amigo Bob, ele disse que, olha Nilo, você não tá explicando as coisas, então eu vou deixar eu explicar. Eu tô fazendo essa quest da Mansão Vulcânica porque tem uma arma que eu só posso desbloquear depois de fazer essa quest. as diversas quest da Mansão Vulcânica, então, cada carta que a gente tem aqui na Mansão Vulcânica vai liberando pra gente novas e novas, novos, é, inimigos pra serem derrotados. E a gente vai ficando com o loot desses inimigos também. Então, agora que eu derroto o primeiro, eu venho aqui e falo com a Tênith. Muito bem. Vamos ver se a próxima quest já tá disponível. A gente vai sempre recebendo por cartas, aqui, nessa parte. Olha, já temos outra. Outra carta da Mansão Vulcânica, vamos ver pra onde aqui agora. Relief, o Ocioso. Vou falar Tualtos. E temos também Nossa, querido cavaleiro. Nossa, querido cavaleiro. Bem, você vê, após muito debate interno, a revenção não é a resposta. Segundo a Sra. Tênith, eu tenho a coisa de campeões, e campeões, irônico como é, são sempre forçadas a caminhar um caminho tainto. E a minha caminhar um pouco de fogo, me pegou como um caixão de azul. Que meus primeiros pensamentos eram simples. Claro que meu coração se mora por Lanyha. Um grande descanso de fato, verdadeiro. Mas acima de acima de dor e descanso que causou não me faz um campeão, vai? Lanyha sabe isso, eu tenho certeza. O fato de fato de fazer um caminho difícil para nós, mas isso é verdadeiro de qualquer caminho, trojado por campeões. A gente não pode dizer a verdade para além ainda. Então, você tem mais outras habilidades aqui. Você tem que tomar o poder e o recusante levantar as flutuantes. É tudo que você pode fazer. Bom, e aí eu preciso fazer essa quest justamente para a gente ter acesso a essa arma que vai ser importante para a gente usar agora. E aí o Patches, ele, safado Patches, você recebeu uma carta também e ele pede para a gente fazer. Filho da Mãe. E aí a gente faz. Não tem nada não. Deixa eu ver aqui a carta do Patches. Tagó dos Grandes Chifres. Vamos primeiro aqui no que é aqui próximo. Hum, tem até uma mina ali na que a gente não foi. Vou até marcar no mapa. Porque pode ser interessante da gente ter material, né? Aqui. E o pedido da moção vulcânica fica aqui embaixo. Acho que nem aqui por cima dá para a gente chegar. Eu acho que tem que ser por aqui, na verdade. Deixa eu fazer esse caminho. Acho que é isso mesmo. Se eu fosse ali por cima, eu não ia conseguir encontrar uma forma de descer. Tem que ser por aqui por baixo. O caminho mais longo é o caminho mais longo, mas é o caminho que dá para a gente fazer. Meu amigo Bob falou para mim, olha, você precisa explicar as coisas que você está usando. Por exemplo, agora que eu entendi que seu escudo, o escudo que você está usando aqui, ele é um escudo bacana. Porque ele tem um contra-ataque. Mas na realidade, meu amigo Bob, todo escudo vai ter contra-ataque. Todo escudo tem um contra-ataque. O que diferencia acaba sendo... Tem dois fatores que diferenciam na realidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É a própria defesa do item. Então cada escudo vai ter a sua defesa. Mas o contra-ataque é algo que... Se eu tiver... A possibilidade de... Se eu tiver o... Eita poxa! Se eu tenho a... Estamina para tal... Eu suporto qualquer ataque. Aí, ó. Então existe um outro fator para usar o escudo... Para usar esse escudo específico. Que torna ele único. Que é a capacidade de regenerar a vida... Com o passar do tempo. Esse escudo, ele é o único por isso. É o escudo ícone. Ele tem duas coisas muito boas também. Ele é um escudo grande. É um escudo largo. Então é uma das categorias de escudo do jogo. A gente tem pequenos, médios e grandes. Ele é um escudo grande. E ele é um escudo grande que é leve. Por ele ser de madeira. O escudo de madeira tem o problema de... Segurar, né? Menos dano. Mas esse segura muito bem. E tem essa habilidade ainda de recuperar a vida com o passar do tempo. Então acho que recuperar... Acho que são três pontos de HP por segundo. Acaba sendo bem interessante para a gente. Prefere que eu vá aqui logo? Então acho que eu vou. Deixa eu ligar aqui. Um cachorro adiante. Um cachorro adiante. cinco. Bom. Tomara que está tendo uns pedras de forja boas aqui. Uhmm... Lembrei desse lugar. Esse lugar é meio traiçoeiro. Mas é passado. Mas é passado. Acho que vou trocar. Para ganhar ainda mais vida por segundo. Ou então vou usar a Perressa da Terra. Que aumenta ainda mais minha vida. E o meu Vigo? Bora recuperar a vida Então eles vão dar a Falecrum Então todo escudo que ele consegue suportar Que suportar o ataque de inimigo Ele vai ter essa capacidade de dar o contra-ataque Não é exclusivo do que eu uso hoje Eu acho que o meu áudio do jogo está muito alto E aí os escudos vão variar a partir do tamanho E algumas habilidades estão relacionadas aqui no jogo Ao tipo de escudo que tem Então por exemplo, os escudos pequenos são melhores para dar o parry A paragem Que aqui no jogo Ele possibilita que A gente Cause bastante dano No equilíbrio do inimigo Especialmente de chefes Então os chefes tem um dano no equilíbrio E inimigos normais Não, inimigos normais Já tomam o parry E eles já perdem o equilíbrio Pra cá cuida com o cachorro Tá bom Doguinho? Cadê doguinho? Cadê doguinho? Cadê doguinho? Eu vou precisar de umas pedras de forja sombrinha Porque hoje eu quero estar com O meu O meu chicote com Bastante dano Gente, eu vou tratar um dos itens assim A toa porque eu não sei Onde é que fica cada coisa É só por causa disso Não tem nenhuma razão especial Não vou usar isso aqui pra nada, provavelmente Até porque eu tô fazendo uma build de cosplay E build de cosplay a gente precisa Ele tá muito preocupado A gente precisa somente das armas E da armadura Que a gente precisa E aí Vira que segue Feijoada Ok Vamos lá Chegamos no chefe Eu acho que eu vou trocar pra Esse daqui E vamos gastando Outro troll? Já? Ok Eu acho que eu tô com muito nível pra essa área Acho É, também já venci os chefes dessa área Então realmente Fica complicated Bora lá Aqui por baixo Pra chegarmos ao Ponto de caçada Ali Ali Eu acho que isso aqui é até mais difícil Difícil Aí Aí Quase fiquei Intoxicado Então é por isso que eu tô usando esse escudo É exatamente por isso Porque ele é o único escudo do jogo Que tem essa possibilidade Um frasco de crepes Se eu não tô enganado Um frasco de crepes É um talismã Que permite que a gente ande sem fazer som Deixa eu ter certeza É isso aqui É isso mesmo É muito bom É um dos melhores Estáveis Que tem E vamos fazer a quest do Do Pachis Que tem a armadura com a maior defesa do jogo E ao mesmo tempo A mais pesada do jogo Também Que tem a armadura com a maior defesa do jogo Delícia Agora posso voltar para a unção vulcânica Pegar minhas quest Pegar minhas recompensas Aqui ó O touro cabra E entregar para todo mundo E aí Eu vejo que você fez Aqui é o seu usual Rival Agora Talvez o tempo chegou a dizer O verdadeiro Rulero De esta maneira Senhor Rikard O árbitro 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 Se você seguir esse caminho heróico, um dia o Senhor te verá. Os visitas de nossos campeões são sempre um espetáculo. Ele não pode vir um dia muito rápido. Se você seguir esse caminho, ele não pode... Ok, vamos falar com o Patches. O que é isso? Eu acho que é agora que vai estar disponível a última missão, que é justamente da arma que a gente quer. É isso mesmo, a carta vermelha. E a carta provernal, pra gente enfrentá-lo no futuro. Acho que agora dá pra encontrar a Raya. E agora dá para ver o que era? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, o que medo! O que medo mesmo! Desculpe, meu destino. Eu deveria estar agradecendo a você por me tratando como sempre. Mesmo com essa aparência... Brava tarnizada. Essa é a minha verdadeira forma. Meu nome real é Zorias. Por favor, desculpe a decepção. Você entende? Essa duplicidade é a minha própria forma. Lady Tanith não fala falsas. E a manhã do Volcano é apenas como se parece. Lady Tanith é minha mãe. Eu estou contada que eu nasci pela graça de um rei glorioso rei. Que minha mãe querendo essa forma. Eu sou orgulhosa do que eu sou. Mas as pessoas são cruzadas. Se elas olhassem a minha verdadeira forma, elas não falassem para mim. E então eu assumo uma guia quando procurando novos recruitos. Mas você não é como o resto. Minha forma de serpente e o nome Zorias eram segredos. Knowns only to Lady Tanith and I. Now eu share the secrets with you as well. Please keep them safe. Beleza. Minha serpente era segredo. E vamos para a última. Vamos tentar por aqui. E esse é o mais forte de todos. Notou que é o último. Parece que ele é o irmão do Rosum. Pois eles têm a mesma armadura. Acho que o que muda é apenas o capacete. E esse é o mais forte de todos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que eu descobri outro dia é que há uma dungeon aqui, por perto, coisa que eu não sabia, e é uma dungeon de alto nível, é bem dificil, tem muitos, muitos, muitos cavaleiros aqui, a sorte que eles ficam se enfrentando, isso já ajuda a gente. Mas eu vou deixar aqui salvo, porque vai que eu volto aqui, pode ser uma coisa interessante para vermos depois. Uvê, por onde é, por onde é? Achou! Exatamente. Muito bem gente, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado por assistir vocês, avançamos bastante na história hoje, e vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!